Música Estamos prontos? Ok Boa noite a todas Muito boa noite mesmo Boa noite aos amigos da internet Vamos começar a nossa aula de hoje Como de Com a oração inicial Me desculpe, tanto tempo sem vir Com a oração inicial Vamos acalmar os nossos corações Aquietar as nossas almas E pensar somente Em Jesus Pensemos Senhor nos abençoando Nos envolvendo com sua luz Agradeçamos meus irmãos Pela oportunidade de estarmos aqui Pela Nova chance que nós temos De nos melhorarmos E dessa forma diremos Sempre, a todo momento Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso santo nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aqueles que nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Pai Mas livra-nos de todo o mal Pois vosso é o reino O poder e a glória Para todo o sempre Que assim seja Graças a Deus E agora sim Nós vamos dar início A nossa aula E a gente sempre começa lendo Uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida Livro psicografado por Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito de Emmanuel E hoje Nós vamos ler A lição número 63 Que começa com a passagem do Ato dos Apóstolos Capítulo 19, versículo 15 Que diz Mas o espírito maligno Lhes respondeu Conheço a Jesus E bem sei quem é Paulo Mas vós Quem sois? Acerca desse A respeito dessa passagem do Ato dos Apóstolos Emmanuel comenta sobre o título Quem sois? Diz Emmanuel Qualquer expressão de comércio Tem sua base no poder aquisitivo Para obter É preciso possuir No intercâmbio dos dois mundos Terrestre e espiritual O fenômeno obedece ao mesmo princípio Nas operações comerciais de César Requerem-se moedas Ou expressões fiduciárias Com a efígie e identificações Que lhes digam respeito Nas operações de permuta espiritual Requisitam-se valores individualíssimos Com os sinais do Cristo O dinheiro de Jesus É o amor Não é lícito aventurar-se alguém Ao sagrado comércio das almas O versículo aqui nomeado Constitui benéfica advertência a quantos Para o esclarecimento dos outros Invocam o mestre Sem títulos vivos De sua escola sacrificial Mormente no que se refere As relações com o plano invisível Mantém-lhe cuidado Por evitar afirmativas a esmo Não vos aventureis ao movimento Sem o poder aquisitivo Do amor de Jesus O mestre é igualmente conhecido De seus infelizes adversários Os discípulos sinceros do Senhor São observados por eles também Os inimigos da luz Reconhecem-lhes o sublime valor Quando vos dispuserdes Portanto A esse gênero de trabalho Não ouvideis Vossa própria identificação Porque provavelmente Sereis interpelados Pelos representantes do mal Que vos perguntarão Quem sois Mas o espírito maligno Lhes respondeu Conheço a Jesus E bem sei quem é Paulo Mas vós Quem sois Eu vou tentar fazer uma Perdão Uma breve Explanação desse texto A gente muitas vezes Se põe A caminho de casas de oração Se põe a professar Determinada religião E muitas vezes A gente esquece Quem nós somos De onde nós viemos Aquilo que se espera De nós Aquela Centelha divina Que todos nós carregamos E muitas vezes Nós dançamos Conforme a música Se me permite a expressão Eu acho que muitas vezes A gente esquece O vínculo íntimo Que nós temos Com o nosso Criador E nós percorremos Por estradas paralelas Nós devemos Sempre Voltar Para nós mesmos Nos interiorizar E pensar que somos Filhos de um mesmo pai Obviamente nós somos irmãos Quem que nós somos? No caminho a gente Nessa jornada Nessa experiência carnal Que nós estamos vivendo Quantas vezes A gente esquece Que nós somos Todos irmãos Que nós somos Natureza Que nós pertencemos A terra Como a terra Nós pertencemos A terra Como a terra Pertence a nós Estamos todos Interligados É difícil Às vezes A gente compreender Isso Na questão Mais Mais concernente Mesmo Mais filosófica Mas A gente precisa Muitas vezes Fazer uma autoanálise O que que nós estamos Fazendo Dessa oportunidade Que nós estamos Tendo aqui Seria Muito bom Se todos nós De vez em quando Fizéssemos Essa autoanálise O que que eu estou Fazendo na minha vida Era isso É isso que Se espera de mim Será que foi isso Foi esse o compromisso Que eu assumi Antes de encarnar Porque nós Podemos não ter Consciência absoluta Do que nós Combinamos Antes de encarnar Mas nós temos Uma vaga ideia O que que nós Estamos fazendo aqui Quem somos nós Quantas máscaras Nós temos Às vezes nós Tiramos uma máscara E o que tem embaixo Outra máscara Às vezes nós Colecionamos Fantasias Que não refletem Aquilo que nós somos Nós Nós assumimos Nós temos Atitudes Que não são Nossas E nós sabemos Que aquele Aquela forma De se expressar Aquilo que nós Fizemos Não é o nosso Íntimo Não somos nós Então a gente Então a gente Então a gente está Se tornando Se tornando cada vez Mais selvagem Mais irracional Então nós estamos Nadando contra a correnteza Porque o caminho Evolutivo É sempre você Cada dia melhorar mais Hoje você ser melhor Do que ontem E amanhã você ser melhor Do que hoje E quantas vezes A gente insiste No erro A gente insiste Em nos tornarmos Pessoas Que não refletem Aquilo que nós somos Nós mostramos Para outros Aquilo que nós Queiramos Que eles Pensem a respeito De nós Mas aquele Não é o nosso Eu verdadeiro E é tão simples É tão simples A gente Ser verdadeiro E tão poucas pessoas O são Eu acho que Esse texto Nos faz Ficar Atentos Porque Deus nos conhece Como nós somos Nós não precisamos De máscaras Nós não precisamos Nos tornar atores Da nossa própria vida Seremos Dublê Da nossa própria vida Mas além de Deus Nos conhecer Os adversários Nossos Nos conhecem Então por que Tanta hipocrisia Eu acho que Esse texto Fala justamente Sobre a hipocrisia Que nós Insistimos Em Propagar Quando na verdade Seria tão mais simples Tão mais O caminho Seria muito mais Curto Se nós Nós fôssemos Essencialmente Nós mesmos É isso que eu penso Que é esse texto Bem A aula hoje É da Cláudia Cláudia Muito obrigado Muito obrigado Bom Boa noite Camila Boa noite Boa noite Pessoal Pessoal presente Pessoal de casa Pessoal de Peruíbe E Já vou me colocar Aqui no lugarzinho A marca Apesar de não estar no chão Mas a marca Tem que ser aqui Na frente Dessa tela A gente vai conversar Um pouquinho Hoje Sobre o pensamento De Francisco de Assis E Tereza Dávila E eu prometo Que eu não vou correr Muito hoje Vamos lá Pra gente Falar um pouquinho Dessas Desses dois seres Do cristianismo A gente Tem que pensar Um pouquinho Eu fiz uma introdução Aqui Ainda não estou Muito confortável Com esse negócio Aqui na minha cabeça A gente Desculpa Não é tique Nervoso Mas É um pouco Incômodo Porque a cabeça Que estava aqui Antes da minha Devia ser maior E a gente Não conseguiu acertar Bom A gente tem que pensar O seguinte Quem foram Esses caras Isso não vai dar certo Eu posso ficar Com isso na mão? Assim? Está muito ruim Está muito difícil Olha Ele é muito incômodo Aqui no pescoço Por favor É que esse microfone Ele é muito sensível Assim Está bom? Está dando para ouvir Assim? Fica meio Está 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 dando para ouvir? Está Então vamos lá É muito ruim Gente Gente Desculpa Mas é muito ruim Eu estou completamente Parece assim Que eu estou com duas cabeças E quatro braços Entendeu? Não sei se eu me acostumo Ter duas cabeças E quatro braços Mas vamos lá Devia ser um de lapela mesmo Pelo menos A gente não ia ficar preocupada Com isso Bom É impossível também não ler Não tem jeito Não enche o saco Não dá Não dá Meu Deus Me dá outro Por favor Eu não tenho condição de fazer isso Não dá Me dá Bom A ideia que eu queria passar para vocês Com uma introdução Dessa aula Que na verdade Não é bem uma aula É mais uma conversa Um bate-papo Sobre essa figura de Francisco de Assis Eu acho que São duas figuras muito marcantes Para a gente conversar Num dia só Numa aula só Existe uma riqueza imensa De textos publicados Sobre Francisco de Assis E dele próprio Inclusive Coisas que ele deixou Por escrito Assim como de Teresa d'Ávila Então eu acho que a gente Resumir isso em 56 slides Eu acho que é até Um pouco de pretensão Da nossa parte Mas vamos lá Então a ideia principal Que As ideias principais Que eu pensei nisso Para montar Isso aí Me veio esse pequeno texto Os grandes missionários Que de tempos em tempos Renascem na órbita terrestre Com o fim de ativar o progresso A evolução das criaturas E do mundo Em todas as áreas Do conhecimento humano São homens comuns Então todas essas pessoas Que estão citadas ali No slide Como Sócrates Arquimedes Demócrito Galileu O próprio Francisco de Assis Teresa d'Ávila Vicente de Paula Newton E etc Nada havia neles Que os diferenciasse Dos demais Senão a responsabilidade E a fidelidade Com que desempenharam Suas missões Então na verdade Quem leu Caminhos à Luz Pode ter um pouco De noção disso Mas antes da gente Vir para cá A gente tem Todo um acordo Um entendimento Dessa encarnação E do papel Que nós vamos desempenhar E eles nada Fizeram de diferente Do que aquilo Que foi combinado Lá Com o governador Da terra Jesus constitui O tipo Da perfeição moral A que a humanidade Pode aspirar Na terra Então Jesus É o exemplo Jesus é O espelho Que a gente Tem que realmente Se mirar Com o cristianismo Conhecemos a sublime Mediunidade De Jesus Cuja intensidade Era proporcional Ao seu adiantamento Moral Bastando observar Que o mestre Curava apenas Com sua doce presença E posteriormente Seus apóstolos Continuaram na jornada Mediúnica E na propagação Da sua doutrina De amor A gente já conversou Também Bastante Sobre isso Dentre os seguidores Dos ensinamentos Do mestre Destacaremos Neste estudo Esses dois Esses dois seres Mais desvendados À luz da doutrina espírita Que são Francisco de Assis E Teresa d'Ávila Então a gente vai começar A falar um pouquinho Sobre Francisco de Assis Para começar a falar um pouquinho De Francisco de Assis A gente tem que se reportar Um pouco Aquela época Em que ele viveu Que a Sônia Também descreveu Nas últimas aulas E aí me veio A ideia Desse trecho Do Apocalipse Onde ele fala Que E acabando-se Os mil anos Satanás será solto Da sua prisão E sairá A enganar As nações Que estão Sobre os quatro cantos Da terra Gog e Magog Cujo número É como a areia do mar Para os Para a juntar Em batalha E o que é isso? Isso aí é mais ou menos O retrato Daquela época Em que viveu Francisco de Assis Que foi em plena Idade Média Então só recordando Um pouco Aquilo que a gente aprendeu Na escola De história geral A Idade Média Era o período histórico Compreendido Entre o século Quinto e décimo Quinto Que vai Da queda Do Império Romano Do Ocidente Em 476 Até 1453 Com a tomada De Constantinopla Pelos turcos Otomanos A época Das cruzadas Que foi Aquele movimento Espetacular Entre 1096 E 1270 Que eram aquelas Expedições formadas Sob o comando Da igreja Afim De recuperar Jerusalém Sobre o domínio Dos turcos E reunificar O mundo cristão E aí tinha uma coisa Mais peculiar ainda Na história Das cruzadas Que era assim Os caras que iam lá Lutar Que iam participar Das cruzadas Eles ganhariam O perdão Dos seus pecados Viu Soninha? Também É legal A gente comentou isso Também na aula passada Um pouco A Europa A Europa do século 11 Ela prosperava Ali nessa época Já não havia mais Aquelas invasões Bárbaras No território europeu Vocês lembram Da história Que foi uma época Extremamente sangrenta Onde os bárbaros Invadiram Na verdade O povo cristão Foi se estendendo Pela Europa Onde ele deu De encontro Com aqueles povos bárbaros E houve uma matança Absurda Com aquelas guerras Todas Então ali A gente já havia Parado Essas invasões Bárbaras Havia um período De estabilidade E o crescimento Do comércio Entre a população A igreja católica Ela tinha se transformado Numa instituição Poderosa E ao contrário Do que acontecia Nos seus primórdios Quando os ensinamentos Do Cristo Ditavam a conduta De seus dirigentes Na idade média Ela havia se tornado Uma potência política E econômica E a gente já viu isso Tem visto isso Nas aulas anteriores Ela se desviava Se distanciava Daquilo que Jesus deixou No cristianismo primitivo Que era a humildade A mansidão E a fraternidade O alto clero Que comandava a igreja Estava mais preocupado Em conquistar riquezas E poder Do que cuidar Do espírito Dos fiéis O planeta Vivia uma época De trevas A Sônia falou Bem isso Nas aulas Aconteciam As mais cruéis Atrocidades Era guerra Fome As grandes Histórias Foram nessa época Até ligadas Pelos costumes Extremamente Toscos E a idade média Fazia parte do mundo Fazia do mundo Pau de ódio Vingança Causando enorme E terrível Carne e piscina Nunca Se derramou Tanto sangue Nesse planeta Como nessa época Daí na vera época A idade das trevas Segundo o espírito Miranês Numa psicografia Do Fugiu o nome dele agora João Ai fugiu No livro chamado Francisco de Assis Nesse tempo Reencarnar espíritos Desviados Da paz E do bem Por bondade Imensurável Do pai Organizando um trabalho Indescritível Para educá-los Na sua afeição Do amor Na sua afeição De amor O roteiro Pelo qual Não se perderá Um tio Que seja Em todos os fatos Nas nações E reações De todos os seres Na verdade Na introdução Desse livro Do Miranês Ele fala um pouquinho Sobre Ele cita Um pouco O seguinte episódio Durante a aproximação De Jesus Da terra E durante a sua vida Na terra João Luiz Maia João Luiz Maia É o médium Inclusive ele desencarnou Recentemente Espíritos Muito perturbados Muito perturbadores De grande violência Eles ficaram Vamos dizer assim Em tratamento No plano espiritual Eles foram mantidos Longe da terra Depois que Jesus desencarnou Passado algum tempo Depois deles serem Numa tentativa De reeducá-los Ou de ensiná-los Todas as As noções Na verdade Do ser humano Ou pelo menos No grau Daquilo Que a espiritualidade Esperava de nós Aqui nesse planetinha Eles foram voltando Então na verdade Tudo que foi feito De Tosco Nesse crescimento Nesse desenvolvimento Nas crueldades Cometidas Em nome de Deus Nas guerras Santas E tudo isso Eram espíritos realmente Muito perturbados Que vieram E perturbaram Encarlaram E perturbaram Porque eles receberam Orientação Mas eles não sedimentaram A orientação Como deveriam ter Como foi o passado Na verdade Eles confundiram Um pouco as coisas Daí as tais Guerras Santas Era preciso Relembrar Aos homens Os ensinamentos Trazidos ao planeta Por Jesus No plano astral Foi decidido Que um grupo De espíritos Abençoados Sobre a interessa De João Evangelista Voltaria ao planeta Com a tarefa De reavivar O coração Dos homens E principalmente Dos dirigentes Da igreja católica Os verdadeiros Princípios Do cristianismo Então E aí Por conta Dessa deturpação De todo o ensinamento Que eles receberam O governador da terra Achou por bem A gente precisa Realmente Resgatar esse pessoal E mandar a gente Que faça isso Que ensina Essa turma Que a lição Está errada Que eles estão fazendo A coisa Diferente Daquilo que a gente Combinou Então Veio de lá Com essa missão Um dos enviados Do governador da terra E chegou No lugar escolhido Isso aqui são as palavras De milionês No lugar escolhido Pelo discípulo do Cristo Para vestir novamente O fato da carne Servir a humanidade Com a cidade de Assis Uma província de Perusa É na região da Úmbria Na Itália Onde o comércio É excessivamente Evolumar Atraindo a atenção Dos grandes comerciantes Do país E aí está o livro Que está ali João Nunes Maia Inácio Francisco Tá E aí essa passagem Mais uma passagem Aqui De Apocalipse Que diz Eu Jesus enviarei O meu anjo Para vos testificar Essas coisas Nas igrejas Mas sou a raiva O país E a geração De Davi A resplandecente Estrela da Manhã Estava tudo escrito Né Sô Está Francisco nasceu Em 26 de setembro De 1182 Na estribaria De uma suntuosa Mansão Ao som De melodiosa Canção Produzida pelos ventos E assistida Por uma corte De anjos Conforme sentiu Via sua mãe Maria Picaline Bullermont Em expressão Que o chamou De Giovanni João Em homenagem A São João Batista Seu pai Pietro Ou Pedro De Bernatone O mais rico Comerciante de Assis Estava viajando E ao regressar Dias após Mudou-lhe o nome Para Francesco Ou Francisco Viveram um sonho Que ele tinha tido Que na verdade Ele teve uma visão Da sua última encarnação Quando ele teve contato Com o João Evangelista E Quando este voltava Na verdade Quando o João Tinha sido Quando ele tinha sido Liberto Da ele de Pátimos E voltava a Éfesus Na verdade O pai Do Francisco de Assis Ele tinha Tido Ele tinha tido Uma aproximação Com o João Evangelista Encarna-se naquela época Naquela encarnação E De quem ele se tornou Extremamente devoto Tanto que ele chamava De Pai João Deixa eu ver Deixa eu pensar Que Pedro naquela época Ele era um leproso E tinha sido curado Isso mesmo Ele tinha sido curado Por João Evangelista E ele prometeu A partir daquela Eterna devoção No íntimo dele Nessa encarnação Como pai De Francisco Ele tinha Em seu íntimo Porque ele tinha Sonhos repetitivos Dele dizendo Quando tivesse o filho Seria Francisco Porque na verdade Não era pai João Era pai Francisco Quando ele sai Da ilha de Pátimos Os próprios Romanos Trocam o nome dele Para que ele não fosse Reconhecido E não fosse preso Novamente Desculpa gente Lembrei a história agora A infância e a juventude Todas as coisas da criação São filhos do pai E irmãos do homem Deus quer que ajudemos Os animais Se necessitam de ajuda Toda criatura Em desgraça Tem o mesmo direito A ser protegida Francisco de Assis Aos sete anos Segundo o miranês Francisco Obedecia aos comandos Mentais da mãe Segundo essa autora Que era Frugoni Quando o pequeno Ele foi mandado A uma escola Junto a igreja De San Giorgio E aprendeu a ler Um saltério Que era uma coletânea Em latim De alguns salmos E orações Então na verdade Até os sete anos Quem conduziu A educação de Francisco Foi sua mãe Que era extremamente Religiosa Era uma baita De uma carola Então as primeiras Palavras Que ele aprendeu A escrever e ler Foram Os salmos E as orações Dos sete a quatorze anos O pai resolveu Tomar conta Passou o comando E ele passou A acompanhar o pai Nas viagens Que ele fazia Centros Os grandes centros Comerciais da época Ele era comerciante Lá na cidade De Assis E fazia compras Nos grandes centros Como França Então E Francisco Sempre o acompanhava Francisco Francisco era muito inteligente Aprendia com facilidade Vários idiomas Dominava principalmente O francês Era um espírito livre Desconhecendo Desde criança A força que não pudesse dominar O Gil está fazendo aqui Uma parte Dizendo que a mãe dele Era francesa E só se comunicava Com ele em francês Ele tinha ideias Mas no livro Ele fala Quem mudou o nome dele Para Francisco E esse livro Foi o pai Porque Por conta disso aí Que ele tinha Com o pai Francisco Uma outra encarnação A mãe pelo contrário Queria que ele fosse João Por conta de João Batista Nossa vida Ele era Eu não sei se já deixei ainda Claro Mas ele é Reencarnação De João Batista Ou desculpa João Evangelista Ele tinha ideias Que se comparavam As das antigas Dinastias do Egito Que foi uma outra Encarnação dele Antes de João Da Babilônia E da Síria Era por natureza Um poeta das estrelas Ele se encantava Com pássaros Com peixes E com árvores Ele gostava de música Ele cantava Ele era o trovador Da cidade E grande seresteiro Nas ruas de Assis Chegando a visitar Outras cidades Com os companheiros De sereste Na verdade Ele era um grande Farrista Ele era um Um filhinho de papai Daquela época Que ele saia cantando Fazendo serenata Com os amigos Todos ricos Todos garotões Até os 25 anos de idade Ele viveu Para o mundo Desfrutando alegremente Os bens materiais E a posição social Que sua família possuía Segundo Frei Tomás de Celano Que é na verdade Dentro da igreja católica Ele é o biógrafo Oficial De Francisco de Assis Diz o Frade Nesses tristes princípios Foi educado Desde a infância O homem que hoje Veneramos como santo Porque de fato é santo Neles perdeu E consumiu Miseravelmente O seu tempo Quase até os 25 anos Pior ainda Superou os jovens De sua idade Nas frivolidades E se apresentava Generosamente Como um incitador Para o mal E um rival Em loucuras Todos o admiravam E ele procurava Sobrepujar os outros No falso da vanglória Nos jogos Nos passatempos Nas risadas E conversas fúteis Nas canções E nas roupas Delicadas E flutuantes Na verdade Era muito rico Mas não avarento Antes pródigo Não hábito de dinheiro Mas gastador Iniciante Negociante esperto Mas esbanjador E sensato Mas era também Um homem que agia Com humanidade Muito jeitoso E afável Embora Para seu próprio mal Isso aí Está no livro Livro da vida Parte 2 Que é o livro Da vida De São Francisco de Assis Capítulo 1 Página 180 Esse estado De frivolidades Ele não perdurou Francisco ficou doente E durante essa enfermidade Ele prostado Numa cama Ele começou a refletir Ele era um cara Muito inteligente E ele era Ele tinha mentores Muito poderosos Então ele começa Começa a ter as intuições E começa a pensar O porquê das coisas Porquê tantos pobres Porquê que os servos Da casa Passavam tanta necessidade E ele tinha tantos bens Porquê para ele Tantas facilidades E para outros Tantas dificuldades Ele é inquieto Pelos desejos Que ainda habitavam Sua alma E que agora Não mais lhe pareciam Corretos Francisco então resolveu Se alistar Numa das guerras Porque tinha guerra Toda hora Tinha guerra Para todo lado E aí é interessante Você ver que assim Ele estava na região Ali da Perúgia E de repente A Perúgia Dequera a guerra A uma outra cidade Em outras aproximações Lá Na mesa Dentro da própria Itália E ele se alista E vai para essa guerra Só que antes A sua cidade Se arma para atacar A Púlia A Púlia Quando se prepara Para esse projeto Ele tem um sonho E ele se vê Num local Com um exército enorme Com muitas pessoas Com muitas armas E todos muito alegres Como se tivessem Realmente vencido Uma batalha E ele interpreta Isso dessa maneira Eu vou para a guerra E vou ganhar a guerra E vou ficar um cara Super famoso Só que por engano Não era bem isso O sonho dele Não era bem Bem assim E acabou sendo prisioneiro Ficou preso Por um ano Lá Nas terras Dos inimigos Mas ele fica Durante a sua prisão Ele se comporta Com serenidade Ele na verdade Ele começa a ajudar Todos os necessitados Que estavam em sua volta Quem estava doente As pessoas que tinham fome Que tinham frio E ele começa a trabalhar Esse lado realmente Dentro Enquanto prisioneiro Levantava a moral Dos companheiros Transmitindo confiança E alegria Depois de um ano O pai negocia Ele é resgatado O pai paga realmente Um resgate E o tira Daquela situação Mas ele estava Extremamente doente Ele estava Extremamente doente Quando ele se recupera E durante esse período Que ele ficou em casa Doente Ele continuou realmente Meditando sobre Essas diferenças sociais Que existiam Na cis de então Ele volta a andar Pelas ruas E tudo realmente Para ele Parece muito diferente As paisagens Que o atraíam As vinhas Que o encantavam A alegria insensata Que lhe acompanhavam Sempre Tudo isso havia desaparecido Não era mais o mesmo Francisco O jovem havia mudado E passou a considerar E passou a considerar Como loucos Aqueles que apreciavam Essas coisas Ele vira completamente Então ele começa a achar Que os amigos E de interesses Ardia interiormente Por duros dilemas internos Na verdade E ele se casa Então pode puxar E aí eles vão jogar Direto no link Do Youtube E dá para assistir Pelo computador O filme Boa transformação Vamos lá Quando muda radicalmente Seus hábitos O jovem Francisco Provoca nas pessoas A sua volta Estranheça e desconfiança Imagina Aquele cara Que vivia fazendo farra Agora está De esquisito No mínimo O pessoal achava estranho Eles não entendiam Como um jovem Esbanjador Poderia tão rapidamente Se transformar em um homem Redimido Voltado para o chamado De Deus Chamavam-o de louco E demente E atiravam-o em pedras E lama Nas praças Seu pai engrossava O coro de insultos O pai estava Histérico Completamente Imagina O filho que ele Imaginava Todo o poder Toda a riqueza Todo o futuro Agora estava ali Falando Que ia largar tudo aquilo E querer dividir tudo Com os pobres E ficava entregando Mesmo as mercadorias Do comércio Para quem não podia pagar O pai enlouquecia Revoltado pelo fato De o filho Dando assim Que os passos Arrasta o Francisco Violentamente para casa E prende um local Escuro da residência Desejava por todos os meios Provocar no filho A desistência Dos ideais Que este havia escolhido Como não conseguisse Esse intento Passa a soitá-lo Começa a dar chibatada Mesmo no filho Nada disso Teve o poder De desanimar Francisco Sua mãe No entanto Vendo o sofrimento Do filho Procurou o pessoal De não mudar de hábito Mas estava claro Que ele não o faria Então ela resolveu Libertar Francisco Seu pai quis retirá-lo Tudo o que possuía Levou-o então Ao bispo Sabe aquela história Quem resolve é o bispo Então vai lá No bispo E tentando formalizar Renúncia à fortuna Na verdade Ele tirou todos os direitos De Francisco De ser herdeiro dele Você quer ser pobre Então você vai ser pobre De verdade Meio tipo assim E foi E foram até o bispo Na esperança Ainda que no fundo Ele O pai Tinha esperança De que o bispo Conseguia Fazer Francisco Mudar de ideia Já que o pai Pretendia deixá-lo Sem nada Prestou-se para Atender o seu desejo E aí tem aquela cena Super famosa Que ele vai Se despe de tudo De roupa E larga tudo E sai de casa Completamente nu Porque tudo que ele tinha Pertenceu ao pai Então ele sai Sem nada Seus votos Já estavam feitos Sabia qual era Sua missão Contudo os conflitos Internos Interiores Que eram muitos Não haviam desaparecido Francisco pessoalmente Relata o seu sofrimento Como estivesse ainda Em pecado Parecia Deveras insuportável Olhar para os leprosos Mas o senhor Me conduziu Para o meio deles E eu tive misericórdia Com eles Na verdade Ele era completamente Desapegado De todos os bens materiais Ele passava fome Ele tirava a roupa Do corpo Para dar para alguém Que estivesse com frio Mas ele Intimamente Ele tinha Uma certa rejeição Aos leprosos Isso foi uma coisa Que o fazia sentir Muita culpa Inclusive As grandes penitenças Que ele Se fez Ou se puniu Ou se colocou Era muito Por conta Do sentimento Que ele tinha Em relação Aos pacientes De lepra O apóstolo Palavras de Francisco Prega o evangelho Em todo o tempo Se necessário Use palavras Eu achei fantástico Isso aí Francisco Abandona a cidade Em busca dos caminhos Do senhor O bispo Dom Guido Terceiro Vê nesse gesto Chamado do altíssimo Se torna seu protetor Pelo resto da vida Francisco Passa a se vestir Como eremita Passa a cuidar Dos leprosos Aí Quer dizer Por conta Desse Desse asco Que ele tinha Dessa resistência Ele resolveu Então cuidar Então já que eu tenho nojo Eu vou cuidar deles Que eu vou acabar com isso Inicia a restauração Da capela de São Damião Quando ele ouve Antes disso Ele ouve a voz Do senhor Que diz Francisco Não vês que a minha casa Está em ruínas Restaura pra mim Na verdade Não era bem assim Não era no sentido De renovar De reconstruir Aquelas ruínas Aquela igreja O que ele ouviu Foi a voz do mentor Que não era ninguém mais Do que o próprio Jesus Que dizia Vamos lá meu filho Vamos renovar Esse pessoal aí Que eles estão fazendo A coisa errada Deixa eu ver Seis anos mais tarde Essa capela Que ele reformou toda Ela acabou sendo Um lar das damas pobres De Santa Clara Existe até hoje É o começo então Da sua vida religiosa Ele ora e trabalha Incessantemente Dizia O trabalho Embora humilde Simples Confere honra e respeito E sempre será Um mérito Ante o nosso senhor A missão de Francisco Era bela E apresentava objetivos Específicos Mais do que se entregar A pobreza E viver para Cristo E foi dada a tarefa De educar Pelo exemplo E isso ele falava O tempo inteiro Por isso aquela frase No começo Se der Você até fala do evangelho Se não Mostre o evangelho Quando desce a terra Enviado por Jesus O cenário religioso O cenário religioso que encontra É lamentável Emmanuel Pela mediunidade de Francisco Xavier No livro O caminho da luz Explica que a espiritualidade maior Antevendo os projetos da igreja católica Estabelecer a inquisição na terra Envia Francisco de Assis Como um antídoto a esse mal Para Emmanuel Francisco de Assis Teve a missão De advertir a igreja Dos efeitos nefastos De seus propósitos E a cumpriu fielmente Atendendo ao chamado crístico E com essa vibração Inicia sua vida apostólica E eis os seguidores de Francisco Porque na verdade Ele acabou formando realmente Um exército de seguidores Que foram os franciscanos Então Francisco Perto de desencarnar Existiam mais de 400 frades Franciscanos catalogados Então esse era o exército Que ele via Que ele teve a visão Quando era jovem Palavras de Francisco E de caríssimos Dois a dois Por todas as partes do mundo Anunciando aos homens A paz E a penitência Para a remissão dos pecados Sede pacientes Na tribulação Confiando que o senhor Vai cumprir o que propôs E prometeu Os primeiros franciscanos Foram os amigos de Farra Que ele consegue realmente levar E passar a eles Todo o sentimento que ele tinha E todo o trabalho Que ele estava se propondo A fazer na vida Então seu poder De transformar as almas Era imenso Falava na terra Vendo as belezas do céu Sedento por divulgar As maravilhas Que tinha experimentado Francisco resolve Angariar irmãos Para ajudá-lo Na tarefa de divulgação Do cristianismo Companheiros de jornada Segundo as determinações Traçadas anteriormente No astral Seus irmãos de paz Que vinham Para auxiliá-lo Em sua missão Dentre eles Aí vem Bernardo de Quinta Vale Que era o Frei Bernardo O sou Bernardo Aqui Do ABC Paulista Companheiro que se tornaria Exemplo de devoção E sucessor Percebendo a existência De uma força Poderosa Que acompanhava O novo apóstolo Do Cristo Vendeu todos os seus bens E os deu aos pobres Na verdade Eles Na hora que eles começaram A erguer Ou A reerguer A igreja E Acolher Todos aqueles necessitados Em volta Ele começou a sentir Falta E agora Como é que eu vou alimentar Essa turma E ele vai E pede ajuda Para esses amigos Porque os amigos Tinham grana Os amigos tinham Posse Então o primeiro Que ele converteu Foi o Bernardo Que era um grande amigo De grandes fãs E o Bernardo fez isso Vendeu tudo o que tinha E entregou tudo Para que ele Desse alimento Aos pobres Aos pobres Eram seus pobres E doentinos Pedro Catani Cônigo e conselheiro Local de Assis Homem de esmerada Cultura Instrução E dotado De grande inteligência O irmão Leão Que esse Era o escritor O Leão O acompanhava O tempo todo O acompanhou Até o desencarne E era para quem Ele fazia As suas confidências Contava os seus planos E era quem Redigia Todos os ensinamentos Que ele passava Frei Egídio Felipe Até que se tornaram Doze seguidores fiéis Foram os primeiros Como Jesus Ele teve doze seguidores Entre esses companheiros Estava Antônio de Padua Que como os demais Levou a palavra Os ensinamentos de Jesus A lugares distantes Sendo eles mesmos Exemplos de humildade E de amor no próximo Eu não vou meter muito isso Porque Antônio de Padua Da outra alma E que era outro ser Também fantástico Diz-nos Emmanuel Seu exemplo De simplicidade De amor De singeleza E de fé Contagiou Numerosas criaturas Que se entregaram Ao santo mistério De regenerar Almas para Jesus A ordem dos franciscanos Chegou a congregar Mais de duzentos mil Missionários E seguidores Do grande inspirado Eles repeliam Qualquer auxílio pecuniário Para aceitar Tão somente Os alimentos mais pobres E mais grosseiros E o característico Que mais os destacava É a característica Que mais os destacava Das outras comunidades religiosas Era o seu alinhamento Dos mosteiros Em vez de repousarem À sombra dos claustros Na tranquilidade E na meditação Esses espíritos abnegados Reconheciam Que a melhor ação Para Deus É a do trabalho Construtivo No aperfeiçoamento Do mundo E dos corações Está lá na Caminho da Luz Obrigada Muito bem Bom Falar dos seguidores De Francisco E não falar de Clara de Assis É que nem ir a Roma E não ver o Papa Quando a gente Estava montando Essa aula Eu fiquei muito em dúvida Do que falar Do que não falar E aí eu vou E me aproveito Do lá É sempre que eu posso Porque aí eu começo A sugar aquele cara E tal E a gente conversando Na minha casa O que eu falo? Falo disso? Falo daquilo? Falo não sei de que Ele olhou para mim E disse Fala de Clara Fala de Clara Eu olhei para a cara dele E disse Clara não estava nos meus planos Mas tem que entrar Eu falei Bom, então vamos lá Vamos clarear essa aula Nascida como Chiara Do Fai Meu sotaque Do Freduti Em Assis 16 de julho de 1194 Desencarnada em Assis No dia 11 de agosto de 1153 Aos 59 anos Ela foi a fundadora Em 1212 Do ramo feminino Da ordem franciscana São as clarissas A quem foi dado O uso da capela De São Damião Pertencia também Uma família nobre Rica E era dotada De grande beleza Destacou-se desde cedo Pela sua caridade E respeito Para com os pobres Na verdade Ela tinha uma profunda Admiração por Francisco Porque ela tinha Os mesmos sentimentos Que ele tinha As mesmas sensações Que ele tinha Em relação ao desvalido Ao pobre Ao miserável Como era tratado Das grandes diferenças Que existiam na época Ela também sentia tudo isso Então ela Muito mais do que o amor Do que a paixão Do que pudesse ser Ela tinha uma profunda Identificação com Francisco E tem uma Uma passagem fantástica Dos dois Porque assim Eu vou falar mais na frente Do Francisco Andarilho Mas ele saia Quando ele sai Para pregar o evangelho Pelo mundo Ele sempre voltava a Assis E quando eles se encontravam Os dois E eles começavam a conversar Vinha um brilho tão grande Uma luz tão imensa Em torno deles Pela projeção das auras Dos dois Que muitas das vezes No centro da cidade Assis Acreditavam que a igreja Pegava fogo Por vezes Os bombeiros da cidade Foram até lá Para apagar o incêndio E não havia incêndio Era só mesmo os dois Conversando Quando eles rezavam Então acho que aí Era a mentora encarnada Oi? Clara era a mentora Encarnada É Ela foi a grande orientadora De Francisco Olha A Sônia está falando Para quem não ouviu Que a Clara Foi a grande mentora Das obras de Francisco Ela era a mentora Encarnada de Francisco Eu não me lembro De ter As outras encarnações De Clara de Assis Ela antes foi Joana Esposa de Cusa O intendente de Antipas Na época de Jesus É a Joana de Cusa Que morre queimada Lá em Roma Depois de Clara de Assis Ela renasce em 1651 No México Com o nome de Joana De Alamires e Santiliana Que é a Soro Juana Inês de la Cruz Que morreu aos 44 anos de idade Durante uma epidemia De peste na região 66 anos depois Desta encarnação Ela renasce aqui Em Salvador Na Bahia Como Joana Angélica E ingressa no convento Da Lapa Como franciscana Com o nome de Soro Joana Angélica De Jesus Que no dia 20 de fevereiro De 1822 Foi assassinada Pelos soldados Que lutavam Contra a independência Do Brasil E Convidada Pelos espíritos superiores A integrar A equipe Do espírito Da verdade Que traria A terra A terceira revelação Ela inicia Sua trajetória Identificando-se Como o espírito amigo Em duas mensagens No evangelho Segundo o espiritismo E no capítulo 9 Item 7 A paciência E no capítulo 18 Item 15 Dar-se-á Aquele que tem Em 5 de dezembro De 1945 Ela passou a orientar Inspirar E manifestar-se Mediunicamente Através de Divaldo Pereira Franco Como Joana de Ângeles Então todas essas Joanas Na verdade São a mesma Bom Francisco Cristão A regra de vida É uma das Vamos chamar assim Do manual de conduta Dos franciscanos Que ele fez E que o Frei Leão Ele ditava O Frei Leão redigia Então ele diz o seguinte Convencido de que possuía A missão de arrebanhar almas Para o Cristo Francisco impõe Para si e para aqueles Que o seguiam Uma regra de vida Essas regras Essa regra de vida Ela se baseia Em passagens do evangelho Principalmente No evangelho de João Uma coincidência No evangelho de João Estabelecendo uma conduta religiosa Que ele perseguiu Até as últimas consequências Por sua disposição De sustentar esses preceitos Ele foi perseguido Foi açoitado Foi humilhado Foi preso Passou fome E todo tipo de privação Mas nada disso Teve o poder de retirar Do caminho Que tinha eleito Para seguir Foi tudo isso aqui Gente Pela própria igreja católica Tá Tem cenas memoráveis Tem umas histórias Fantásticas Que eu nem sei Se eu ouvi aqui Nas terças-feiras Ou se li em algum lugar De que ele vinha Sempre humilde Muito humilde Muito mal vestido Descalço De pé no chão E tudo Ia num dia de chuva Muito grande E tudo E ele bate Num dos conventos Já franciscanos Da ordem terceira E os frases ficam com medo De abrir a porta Achando que algum bandido Algum bandoleiro E não era ninguém mais Do que o próprio Francisco Então tem Em seus escritos Encontramos as admoestações Que é o conjunto De observações Como regras De conduta De vida Demonstrando A forma franciscana De vida cristã As exortações Muitas vezes São duras Chamando a atenção Do fiel Aos seus pecados E a necessidade De corrigi-los Volto a falar Apesar de toda A inspiração Que ele tinha Da espiritualidade Ele era um frade Que estudou Nos livros Da igreja católica Então tinha Sim Isso do pecado Da correção Do pecado Da penitência Dos flagelos Do jejum Impôs assim Um método de vida Severo E sincero Com o objetivo De alcançar o bem Percebendo que o caminho Da salvação Passava necessariamente Pelo cuidado Com as fraquezas Francisco As eleva A um grau De importância Fundamental Pois sabia Que não conseguiria Realizar o bem Se não cuidasse Atenciosamente De suas paixões Essas paixões Que ele fala Não são as paixões Mundanas Mas das Como que eu vou falar Para vocês ainda Como ele ainda Se ligava As coisas da matéria Ele ainda Se ligava Com as coisas Das coisas da matéria E isso E isso Para ele Era um pecado Ele não poderia Ele tinha que ser Completamente despojado Quer dizer Ele se Auto Como que eu vou falar Não é punia Ele se Na verdade Ele exigia Dele mesmo Uma condição De despojamento Muito grande Muito mais Do que ele tinha Do que ele fazia Do que ele exercia E como ele achava Que ele ainda Estava longe De alcançar Aquilo que ele queria ser Ele se punia Imagina Se ele se achava Longe daquilo Que seria a perfeição E nós O método de vida Era portanto A luta diária Para alcançar A perfeição Mas sem esconder Os defeitos Que cada um possuía A fraqueza A franqueza Recíproca Permitia Que os seus obreiros Dividissem Suas dificuldades Sem julgamentos E Francisco Os ouvia Com amor Sabedor De que o mal Ainda habitava No coração Dos seus seguidores Se ele se achava Longe da perfeição Imagina o que ele achava Dos seguidores dele Francisco Não enaltecia Ninguém Nem incentivava A culpa No coração De seus fiéis Seu objetivo Era o trabalho Ardo Com o descobrimento Das fraquezas Que habitavam No cristão E aí Eu coloquei Entre parênteses Não sei se todos Estão vendo Isso é reforma íntima Qualquer coincidência Não é mera Qualquer semelhança Não é mera coincidência Então na verdade O que ele tinha em mente Vamos trabalhar Pessoal Para que a gente Realmente se torne Alguém melhor Não é só Rezando Pedindo a Deus Senhor Faça com que eu seja Bonzinho Que eu vou ficar bonzinho E aqui O Lercio Fala muito isso Para a gente É pôr a mão na massa Criar calo nas mãos Não sei se vocês já ouviram isso Buscava ele mesmo Se peritenciar Através da caridade Evitando a promoção pessoal O orgulho e a vaidade Mas não incentivando Entre os seus A vergonha de expressar Em suas dificuldades íntimas Sabia que deveria combater O orgulho no coração De seus seguidores Pois sentia que o eu Era o maior empecilho Para o aprimoramento do ser Qual foi mesmo a lição de hoje? Qual foi mesmo a lição Que o Gil leu? Aquela história da capa Impressionante Por várias vezes Ele se serviu Das passagens evangélicas Para passar seus ensinamentos Acreditava que o verdadeiro cristão Deveria perseguir diariamente O cumprimento dos preceitos Cristãos E impunha primeiro a si Esta obrigação Ele era muito rígido Em 1212 Francisco e seus seguidores Foram a Roma Pedir ao Papa Inocêncio III Isso porque eles já tinham Nessa época Uma série de pessoas Seguindo esses preceitos E muita coisa escrita As regras de vida Já estavam todas escritas E ele pede a aprovação Do Vaticano Do modo que Ele escolhera Para viver E para pregar Os ensinamentos do Evangelho Que aí é a primeira regra De vida Lá chegando Sujos e vestidos Pobremente Foram ridicularizados Pela corte do Inocêncio Eles chamam aqui Corte todo clero Que tinha em volta Do Papa Muito interessante Que era considerada Excessivamente rigorosa Excessivamente rigorosa Diante das roupas luxuosas Que usava o alto clero romano E da riqueza Que ele pensasse melhor E aí ele teve um sonho revelador Que ele via a Basílica De São João De Latrão Prestes a desabar Nessa época Ainda não tinha A Basílica de São Pedro Sendo sustentada apenas Por um pobre religioso Que ele interpretou Como sendo Francisco Com a recomendação favorável De alguns conselheiros E com o aviso Recebido em sonho Inocêncio impressionado Pela determinação E pelo modo Que aquele grupo Se propunha a viver Finalmente concedeu A aprovação E oficializou Na igreja A ordem Dos frades menores Que é a ordem De São Francisco de Assis Segundo Miramense Foi no encontro Com o Papa Inocêncio III Que o chamara Para se Porque se encontrava Doente E consciente De todas as suas falhas Dos seus pecados Ele pede Clemência a Deus E pede Que o outrora João O apóstolo João Rezasse Desculpa Deixa Eu comecei a ler Comecei a tentar Explicar Foi O Papa Inocêncio III Ele adquire Uma doença contagiosa Que eu não lembro bem Agora o que que era Ele começa a ter Acho que era Síndrome da pele Escaldada Ele começa a ficar Com lesões de pele Muito grandes Em que nem a roupa Ele poderia Ele conseguia usar E ele foi isolado O próprio Clero Deixou ele isolado Em péssimas condições Que era o hábito Que era o hábito Que se tinha Mesmo Se hoje a gente Isola os pacientes Com doença Infecto contagiosa Imagina naquela época E foi nessas condições De humilhação Enfim Nojentas Que o Francisco Encontra com ele E ali ele pede Perdão E contam Que nesse momento Ele faz A oração De São Francisco De Assis Ali pro padre Inocêncio III Que desencarna Pedindo perdão A ele Em seus braços E ele tira A túnica Surrada Franciscana E veste o papa Pra que ele não fosse Enterrado Sem roupa Ou enrolado Em algum pano Em algum trato Então ele foi enterrado Com as roupas de Francisco Esse era o cara Aí a gente vai falar Do Francisco Médio Vamos lá Esse é tão empolgante quanto Mas antes da gente entrar Pra falar um pouquinho Do Francisco Médio Vocês vão ter No futuro Uma aula só Sobre mediunidade Os fenômenos mediúnicos Mas eu fiz um pouquinho aqui Um resumo rapidamente Pra que vocês possam Ter noção Do que a gente vai falar A partir de agora Então a gente tem aqui Dentro da mediunidade A gente tem mediunidade De efeitos físicos E de efeitos intelectuais Então os efeitos físicos Eles sensibilizam Diretamente os órgãos Dos sentidos Enquanto os intelectuais Eles entram aqui Na esfera subjetiva Tá Eles não ferem Os cinco sentidos Mas a racionalidade Então Exemplo de Mediunidade De efeitos físicos A materialização Na verdade São fenômenos mediúnicos Materialização Transfiguração Levitação Transporte Bilocação Voz direta Escrita direta Tiptologia Tiptologia Semantologia Os fenômenos mediúnicos De efeitos intelectuais Inspiração Intuição Vidência Audiência Psicometria Desdobramento Psicografia Psicofonia Curadora Tá vendo como tem muita coisa Como todos nós somos Médiuns Alguns só tem Inspiração Intuição Por que não seguia Minha intuição Que a gente estava Conversando antes Do início da aula Todos esses aqui Gente Que estão em Destaque Tá Francisco Tinha Tá Ele desenvolveu Desenvolvia Tudo isso aqui Levitação Tem histórias Fantásticas De muitas vezes Quando ele começava A entrar em oração Nas grutas Onde eles estavam Morando Nas viagens Que ele fez Muitas vezes Ele pedia Para os frades Que o amarrassem Porque ele Levitava E saia Saia mesmo Levitando Muito bem Então vamos lá Francisco Ouvia Via E sentia Os espíritos Em ocasiões especiais Ele era visitado Pelo próprio Jesus Cujas vibrações Ele provocavam Éstase Aí eu não sei Ele falou Cristo Jesus Eu acho que Viam os dois Né Sonia Em vários momentos Da vida de Francisco Encontramos Passagens de visões Tinha ainda Diversos sonhos Reveladores Que o ajudaram A concluir Seus objetivos E concretizar A sua obra Ele tinha também Aquela transmissão De pensamento Ele intuía Os discípulos dele Os seguidores Os franciscanos Com o pensamento Às vezes Ele pensava E intuía Os caras Da distância Ele não era Pouca coisa A regra De 1223 Foi um ditado Mediúnico Eu tentei achar Essa regra Mas realmente Eu não consegui Gente Realmente Eu tentei Mas não achei Foi um ditado Mediúnico Francisco entra Em prece Antes de escrever O documento Doutrinário E subitamente Houve alguém Ao seu lado Que passou a ditar Os itens Da exposição Que seria a regra Para o movimento Quando o poverelo Que era um dos nomes Que ele recebeu Foi o poverelo Que é o pobrezinho Em reunião Transmite aos companheiros O conteúdo Que é a mensagem Que ele recebeu Que ele escreveu O próprio autor espiritual Se fez ouvir Através de Através de uma voz Que vibrava no recinto Sem incorporação mediúnica Isto é A voz direta Lembram da aula de Moisés Quando a gente falava Que Moisés recebeu Os 10 mandamentos Por voz direta No livro Mediunidade dos santos Do Clóvis Tavares Mostra a sua Nesse livro Ele fala sobre A clara e a audiência Então diz o autor Existia então Uma capela dedicada A São Damião E Francisco Costava de se recolher Na sua penumbra Eu acho que a gente Já falou um pouquinho Ele ficava lá Orando diante de um crucifixo Um dia Ajoelhado diante Da imagem do Redentor Suplicava poder conhecer Qual fosse a vontade divina A seu respeito Eis que tendo os olhos Fitos no crucifixo Vê avizinhar-se de si E dos seus lábios divinos Percebe sair Uma voz que lhe dizia Não vês que a minha igreja Está a desabar Vai pois e restaura Para mim E por três vezes se repete O amargurado apelo Foi aquilo que a gente Comentou ainda há pouco Cura Existem inúmeras passagens Em vários livros Inclusive nesse do Miramês Sobre a mediunidade de cura E assim como Jesus Só dele passar Só dele passar Ele já realizava a cura De muitos necessitados do entorno Isso aqui ele fez Uma cura E uma Uma Desobsessão Ele fez aqui Não só a cura do paciente Como a sua desobsessão Que era um paciente Que era o terror de Áquila Era um Um homem Um doente mental Na verdade Eu vou pular essa parte Porque senão a gente não sai daqui hoje A visão no Monte Alverne Esse aqui Danora No cérebro de Cláudia Mas vamos lá Eu vou ler para vocês Depois a gente faz Alguns comentários Tá Então Essa é uma passagem De Pietro Baldi Que é um autor Já desencarnado Italiano Estudioso Da doutrina espírita E no livro chama A Nova Civilização Do Terceiro Milênio Que ele tem dois capítulos Que são dedicados Na verdade ele é um franciscano Ele tem dois capítulos Dedicados a Francisco de Assis Mas exatamente nessa parte Da visão do Monte Alverne Então o trecho é enorme Eu fiz só um apanhadinho aqui Tem muito mais coisa Se vocês puderem ler Tá inclusive na internet Joguem ali A Nova Civilização Do Terceiro Milênio E vocês conseguem Na íntegra esse texto Então naquela manhã Naquela manhã mesmo Viu descer do céu Um serafim Com seis resplandecentes E flamejantes asas E voando velozmente Aproximou-se de São Francisco Ao ponto de este poder Discernir e ver Perfeitamente A ver nele A imagem do homem crucificado Foi lhe revelado Que a divina providência Lhe proporcionava Aquela visão A fim de que Compreendesse o dever O dever O dever de transformar-se Não por martírio corporal Mas incendiando-se mentalmente Em imagem perfeita De Cristo crucificado Ele tinha Nas autoflogelações Ele queria sentir Ele falava muitas vezes Que queria sentir as dores Que Jesus sentiu No seu calvário E aí a gente vai lembrar um pouco Que de todos os apóstolos João foi o único Que assistiu A crucificação Então aquela imagem Provavelmente ficou impregnada No mental Deste ser E em todos os seus flagelos Em todas as suas Penitências Ou auto-penitências Ele queria sentir Ou ter Tanto sofrimento Como o mestre Bom Era uma coisa Mental mesmo Me perdi Onde eu falei Não sei mais Durante essa aparição Admirável Todo o monte Parecia arder Em chamas Esplêndidas Que como o sol Iluminavam os montes E os vales Dos arredores Os pastores Que velavam por ali Vendo o monte Em chamas E tantas luzes Em torno Ficaram com muito medo Isso de acordo Com o que Mais tarde Eles mesmos Contaram aos frades Dizendo-lhes até Que as chamas Permaneceram Sobre o monte Alverne Pelo espaço De uma hora Na aparição O Cristo Manifestou-se A Francisco Viu? Aí é o Cristo Depois de um grande Depois de um grande espaço De tempo A admirável visão Desfez-se Deixando o coração De São Francisco Abrasado Em vivo fogo De amor divino Deixou-lhe na carne Estigmas da paixão De Cristo Nos pés E nas mãos De São Francisco Começaram a surgir Os horrendos sinais Dos pregos Exatamente Como a visão Que lhe mostraram No corpo De Jesus Crucificado Que lhe aparecera Sob a forma De um ser afim Aí tem a figura Não sei se vocês Conseguem ver Que é uma gravura Mais ou menos Dessa Dessa visão Do monte Alverne O próprio Pietro O balde Ele faz Uma descrição Disso Porque é interessante Até estudar Isso aí Eu não sabia Que São Francisco De Assis E São Francisco Das Chagas Aquele lá Na igreja católica São o mesmo Francisco A partir desse momento Francisco Começa a ter Nas mãos Nos pés As feridas Que teve O Jesus Crucificado E essas feridas Elas Purgavam Por vezes Elas purgavam Ele sentia Dores Ele sentia Ele tinha Toda a sensibilidade Realmente De uma ferida Como se a gente Tivesse se cortado Enfim E aí o Pietro Baldi Ele fala Um negócio Muito interessante Ele diz o seguinte Esta aparição Consiste em fenômenos Muito mais complexo Do que uma visão Simbólica Para o Baldi Francisco Tinha atingido A superioridade Psíquica Do evoluído Percebendo Vibrações sutis Poderosíssimas Interagindo com elas Formando um elo Mediúnico Supranormal Quem assistisse A cena Veria nela Fenômenos físicos Exteriores Luzes no céu Chamas resplandecentes Mas o seu verdadeiro Significado Só pode ser sentido Por Francisco Então ele fala Que o espírito Estava tão evoluído E tão desapegado Realmente da matéria Que ele conseguiu Interagir de tal forma Com o mentor Que era o próprio mestre E conseguiu Como chama Não só vivenciar Mas ele conseguiu Incorporar Não é incorporar É tornar real Vamos dizer Enfim Ele conseguiu Exatamente Ele conseguiu fazer Tornar real No seu corpo físico As chagas de Jesus A esse tempo Seu amadurecimento espiritual Já estava completo Ele atravessara Física e psiquicamente Todas as barreiras Da matéria Vencendo a dualidade humana Integrando-se Com a unicidade A unicidade divina Na visão de Ubalde O episódio de Alverne Significa a conclusão Do processo Da evolução humana Então ele acha Todos nós somos capazes De fazer isso Desde que evoluímos Conseguimos Consegamos evoluir Francisco atingir Antecipadamente Naquele momento O que é O que é Não é o que seria Mas é o que é O destino De todos nós Isso eu achei fantástico Gente Eu tinha que falar isso Porque realmente É marcante Porque é um dos milagres De Francisco Na visão da igreja católica O andarilho Onde houver discórdia Que eu levo a união E lá vai Francisco Pelo mundo Tem até uma musiquinha Eu não sou Francisco Francisco realizou Inúmeras viagens Missionárias Pela Europa Tal qual Paulo de Tarso Levava o conhecimento Dos ensinamentos Do mestre A vários povos Doutrinandos Falava sobre Penitência Jejum Oração e perdão Ele se alimentava Muito mal Na verdade Ele não comia Ele praticamente Nem ele Nem Clara De Assis Os dois Literalmente Viviam De plumas Era impressionante Tem uma passagem Muito interessante Porque Clara Fica doente E ele é chamado Ele vai vê-la E aí Tem a história O roto Desfarrapado Sujo do mal lavado E na verdade Eles queriam Que ela comesse Alguma coisa E ela se recusava A comer Porque tinha Muitos irmãos Passando fome E com muito mais Necessidade de comer Do que ela E ela doente E ele chega E vai Ao invés dele Tirar isso Da cabeça dela E dizer assim Vamos comer irmã Porque a gente Precisa ficar bom Não Ele senta do lado E concorda com ela Que realmente Tem muito mais gente Precisando de comida Do que eles dois Então esses eram Os seres Como diz A A Soninha Ah não Pulei Então Falava sobre penitência Jejum Oração E perdão Ensinava o amor E a caridade Desfazia todo o ódio Que porventura Viesse ao seu encontro Isso segundo Miramês Realizava curas Por onde passaram Diante do avanço Dos sarracenos Eram os turcos Lá em Jerusalém Jerusalém foi invadida Pelos turcos Ele integrou A pedido do clero Quer dizer Aí já é a santa igreja Pedindo a ele Que faça uma cruzada Até a terra santa Francisco na verdade Estava causando Alvoroço pela Europa E as pessoas Estava deixando As pessoas assim Inquietas O clero Humano principalmente Então vamos fazer o seguinte Olha Os turcos invadiram Jerusalém Vai lá Francisco Vai lá com o seu poder De grande conciliador E vai dar um jeito Nessa história Na verdade Eles queriam tirar Francisco De cena Mas ele era danadíssimo Fez uma viagem Muito sacrificada Pelas condições Pela distância E pela sua saúde Porque um cara Que não se alimentava Ele realmente Ele tinha uma saúde frágil E aí tem essa passagem Que é escrita Por Miramês Que eu fiz um resumo Aí do encontro dele Com o sultão Já lá No oriente E é muito interessante Porque quando ele chega Na tenda do sultão Com toda aquela Assuntuosidade Riqueza E tudo E o sultão Olha Aquele ser Com uma túnica Rasgada Os pés descalços E ele esperando Que o papo Em pessoa Viesse falar com ele O sultão já ficou Meio Como diz na minha terra Arretado E aí Francisco Tem o seguinte O seguinte diálogo Com ele A cena descrita Pelo Miramês Francisco era Por excelência O medianero do Cristo Deixava na sua Ternura incomparável Transparecer A própria feição Do mestre Acomodou-se Com seu companheiro Em almofadas Ao lado do sultão Com o respeito Que lhe era devido E disse com brandura Muito respeitável Senhor Nós desejamos Que entendais A posição de quem ama A Deus Sobre todas as coisas Porque aí Os turcos invadiram Jerusalém E proibiram As visitas De outras De outras pessoas Que não fossem Da religião deles Então ninguém mais Entrava E Jerusalém Já era uma cidade De Não vamos chamar De Romaria Mas como eu poderia dizer Bom Era uma cidade santa Vamos dizer assim Visitada por Judeus Por cristãos Enfim E ninguém mais podia Entrar em Jerusalém Sim Você tinha o resto Do tempo de Salomão E você tinha Sérgio E a Igreja Católica Sim Então Era uma cidade Porque era uma cidade Que era visitada Como é hoje Como é hoje E aí os turcos Chegaram lá E falaram assim Ó pessoal Daqui pra cá Ninguém passa Pronto E aí manda Francisco Lá pra ele resolver Essa questão Onde eu parei Deus todo Naqueles Ele senta Não sei Nós desejamos Que entendais A posição de quem ama A Deus Sobre todas as coisas Aquele Deus A que podeis dar O nome que vos convier Porque pra eles Deus era lá Ele jamais muda A sua bondade E o seu amor Por se tratar De outra raça Ou pelo modo Como é entendido Por ela Todos somos irmãos Diante do Todo-Poderoso As guerras nascem Da ignorância dos homens Que levam o nome de Deus Para a frente das batalhas Destruindo em seu nome Como desculpa Para ficar em paz Com a consciência Como se enganam Os que incentivam As batalhas Peço-vos desculpas Se porventura Vos ofendo Com as minhas palavras A minha franqueza Deve estender-se Onde quer que seja E com quem me ouça Aquele ser Fora que ele devia Ter uma legião Ali de mentores Ajudando Né, Sônia? E realmente O sultão Acabou voltando Atrás E acabou Liberando A passagem Dos Religiosos Que queriam visitar Jerusalém Francisco ficou Na Palestina Por algum tempo Visitou o Calvário E nele Sentiu coisas estranhas Mas agradáveis Como a presença Da Mãe Santíssima Ele sentia A presença De Maria Por onde ele andava Na Terra Santa Sentiu a presença Dos apóstolos E por vezes Via alguns deles E ali transmitia Ânimo Na sua jornada Sentiu a presença Do mestre Orientando-lhes A regressar Ele ficou muito tempo Lá no Oriente Até que um dia Ele recebeu O chamado Do próprio mestre Francisco Tu me amas Sabe que te amo Senhor Então volta Para a terra Onde nasceste Aquele povo Precisa do teu calor E da tua presença Francisco de Assis Voltou do Oriente Sentindo pulsar No seu coração A vitória Da palavra de Deus A mensagem franciscana Vamos lá Apesar de religiosa Ela é também filosófica Francisco admirava O evangelho E nele se inspirou Para estabelecer Suas regras Sua regra O foco Do seu pensamento É o Cristo Nos primeiros tempos O Cristo anterior A igreja católica O cristianismo Primitivo Aquilo que a gente Está tentando falar Desde a primeira aula A evidência disso É a estreita observância Da pobreza Elemento principal Do franciscanismo E que se manifestava Totalmente contrário A opulência da igreja Já consolidada Na alta idade média O pensamento De Francisco Revela Um fortíssimo Senso de interioridade E de subordinação Do eu ordinário A vontade superior Em seu caso Uma vontade superior Que emana de Deus Mas que ao mesmo tempo Se traduz em forma De ação cotidiana Nas virtudes Da coragem Da generosidade Da compaixão Por todos os seres sensíveis Da humildade Da simplicidade Da doçura E da alegria É uma setude A integridade moral Para Francisco É exercer todas Essas virtudes De bom grado E de bom humor Com base Na obediência interna Que restringe Desejos expansivos E destrutivos A felicidade Assim É obedecer As virtudes Com alegria Tal como Jesus Tal como Jesus Pregado E procurem Não se mostrar Tristes Carrancudos Hipócritas Mas alegres Do Senhor Joviais e amáveis Corteses Como convém Eles riam o tempo todo Eles eram o sorriso Eles eram muito amáveis Todos os franciscanos E isso era Vinha dele Era aquilo que ele realmente Sentia dentro das escrituras Não dava para ser diferente Aí eu vou falar um pouquinho Da saudação Que é característica Dos franciscanos Que é a saudação Paz e bem Que ela resume Todo o pensamento Filosófico De Francisco de Assis Essa saudação Ela foi inspirada Nas palavras de Jesus Toda vez que Jesus Chegava em algum lugar Ele falava Que a paz Esteja nesta casa Que a paz Esteja convosco Francisco acrescenta Que a saudação Deve ser dada A todas as pessoas Que os frades Encontrassem Pelo caminho O Senhor Vos dê paz No seu testamento No seu testamento Que ele tem também No testamento Que ele redige Já no fim da vida Para o Frei Leão Revela que a recebeu Do próprio mestre Francisco dá o significado Único para a paz A paz A paz que anunciais Com a boca Deveis tê-la Em vossos corações Ninguém seja Por vós Provocado A ira Ou ao escândalo Mas todos Por vossa mansidão Sejam levados A paz Gente, isso não tem Nada mais cristão Do que isso Não tem nada mais Do que Jesus Falou Dentro dessas palavras Levados a paz A benignidade E a concórdia Pois é para isso Que fomos chamados Para curar os feridos Reanimar os abatidos E trazer de volta Os que estão no erro Deus É o sumo bem É o bem único É a expressão fundamental De Francisco O ponto de partida De sua espiritualidade Nela se fundamenta Toda a vida franciscana Como resposta do amor Configurando o amado Ao amor Portanto, o bem Lá da paz e bem Bem É Deus amor É a caridade É aceitar Deus Como centro absoluto Da própria existência É inserir isso no seu projeto Tornando-se seu colaborador Desta experiência Nasce a doçura Que enche a vida De Francisco A sua necessidade De entregar tudo A Deus Que é a pobreza De render-lhe graças E louvá-lo Sem cessar Desta experiência Nasce também A confiança De tudo arriscar Sabendo que Deus Não o deixará Desamparado Paz e bem Paz e bem A paz se constrói Pela caridade A saudação franciscana De paz e bem É um programa de vida É uma forma evangélica De viver o espírito Das bem-aventuranças Ela resume tudo isso Nessas duas palavras Se esconde um dinamismo E uma provocação Saudar alguém Com paz e bem É o mesmo que dizer O amor de Deus Que trago em meu ser É a mesma pessoa Que reconheço Nos outros E no mundo E por causa dele Devemos viver a caridade O bem Entre nós Acho que a gente Até podia encerrar A aula aí Porque isso aí Já foi tudo E uma outra característica Que eu até não falei Ano passado na aula Acrescentei esse slide Esse ano Que fala do tal Que é a assinatura Franciscana Esse símbolo Da letra grega tal É a letra grega E do alfabeto hebraico Também Ele significa a cruz Que por sua vez É a mensagem Do Nazareno Em sua expressão Mas Aquela história Da cruz Da crucificação Por que que eu vou Ter como símbolo A crucificação E aí vem Emmanuel No livro Fonte Viva E fala o seguinte Não tropeças No fácil triunfo Ou na auréola barata Dos crucificadores Toda vez Que as circunstâncias Te compelirem A modificar O roteiro Da própria vida Prefere o sacrifício De ti mesmo Transformando a tua dor Em auxílio Para muitos Porque todos aqueles Que recebem a cruz Em favor dos semelhantes Descobrem o trilho Da eterna ressurreição Na verdade É exatamente aquilo Que eu acabei de falar Do paz e bem E aí ele vai mais Mais na frente E tem uma coisa fantástica Desse tal Que eu preciso Já ia passar O Francisco Ele tinha o hábito De pegar As pessoas Que o procuravam E ele desenhava O tal Na testa E três frades Pelo menos Cada vez que Francisco Fazia esse gesto Eles tinham a visão Aqui do frontal Do chakra Eles viam a luminosidade Que vinha Daquele tal Daquele gesto Na verdade Eles tinham também Mediunidade E eles conseguiam ver A energia do chakra frontal Daquelas pessoas A de Francisco Era insuportável Eles não conseguiam ver Tamanha luz E emitiam uma luz Tão grande Aqui do frontal dele Que eles não conseguiam ver E imaginavam sempre Em forma da letra tal E ele assinava Os textos Que ele editava Para o Frei Leão Ele assinava Com o tal Com a letra grega Bom Emmanuel Prossegue aqui Nas explicações Muitos estudiosos Do cristianismo Combatem as recordações Da cruz Alegando que as reminiscências Do calvário Constituem indébita Cultura de sofrimento A severa negativa A lembrança do mestre Mas nas horas da crucificação Entre malfeitores vulgares Somos porém Daqueles que preferem Encarar todos os dias Do Cristo Por gloriosas jornadas E todos os seus minutos Por divinas parcelas Do seu ministério sagrado Ante as necessidades Da alma humana Cada hora Da presença dele Entre as criaturas Reveste-se de beleza Particular E o instante Do madeiro afrontoso Está repleto De majestade simbólica Vários discípulos Tecem comentários Extensos Em redor da cruz Do Senhor E costumam examinar Com particularidades Teóricas Os madeiros imaginados Que trazem consigo Entretanto Somente haverá tomada A cruz da redenção De redenção Que lhe compete Aquele que já alcançou O poder de negar A si mesmo De modo a seguir Nos passos Do divino mestre Não tem nada mais franciscano Que isso, né? O tal simboliza A redenção Da alma humana Pela vivência Dos preceitos cristãos E o sinal Foi escolhido Por Francisco Para deixar marcados Os seus seguidores Como um exemplo Do evangelho Só isso Era mais do que isso E a despedida Nesse livrinho Chamam o Mundo De Francisco de Assis Que é uma psicografia Do Medusa Como ele chama É o Tagore É um nome Hindu Indu Indiano Que foi recebido Pelo médium Ariston Teres E ele fala Tem um capítulo Só sobre A despedida Quer dizer O desencarne De Francisco de Assis Eu vou ler um pouquinho Aqui para vocês Depois a gente comenta No bosque Da porciúncula A porciúncula Era um local Antes Mais ou menos Um bosque Que tinha Que tinha Antes de chegar Na entrada De Assis Repousava O milíssimo Servo Do Cristo Enquanto A irmã Dor Impiedosamente Corroía Seu organismo Porque tem também Isso Todos eram irmãos Para Francisco Era o irmão Doa Irmão Pobreza O irmão Sol Irmão Lua E tinha mais um detalhe Ele tinha a visão Dos elementais Naquela passagem Que eu passei Por cima Da cura Do Em Áquila Na estrada Para Áquila Ele Ele consegue Cicatrizar Uma ferida Com uma água De uma fonte Mas onde ele via A ação dos elementais Ali naquela água E aí ele pede Para os Para os frades Que pegassem Aquela água E passassem Na ferida Enquanto ele vai Cantando As orações Que ele cantava Ele recitava Muitos trechos Do evangelho Cantando E ele vai cantando Aquelas orações E os elementais Fluidificando Toda aquela água É fantástico Onde eu parei isso? Olha A irmã morte Que horas depois Deveria transportá-lo À eternidade Havia um manto De tristeza Ninguém queria aceitar A vida Sem a presença Do bondoso Meigo Francisco Que tantas lágrimas Havia enxugado No mundo Mesmo naquele momento Dava provas Do grande valor espiritual Passando Aos que o assistiam Palavras de esperança E alegria Ele estava lá Estava nas últimas Mas ele continuava Perseverando Esperava o momento De retornar À esfera de luz De onde houvera Descido Há quase meio século Afim de trabalhar Pela reconstrução espiritual Da igreja E da humanidade Por efeito Da sua desconexão Biopsicosomática Rememorava Todo o passado De sacrifícios E lutas Realizações E conquistas Dores E venturas Sua consciência Reativava Os efeitos morais Da recapitulação Mnemônica E banhava-se De tranquilidade E paz Ele passava um filme Na cabeça dele Não só nessa encarnação Como Francisco Mas também como João Na hora De seu desencarno Uma sensação De eterna felicidade Começava a invadir Sua alma Dominando-a Por completo Nesse transe Francisco Reunindo 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 Suas últimas Forças físicas Abra os olhos Respira fundo E passa a recitar Os salmos De sua predileção Lentamente Ao Senhor Brado A grandes vozes A grandes vozes Imploro o Senhor Expondo em sua presença A minha inquietação Diante dele Exponho a minha angústia Quando ansioso Se agita O meu espírito Vós conheceis O meu caminho A vós Senhor Clamo Eu digo Sois meu refúgio Meu quinhão Na terra dos vivos Atendei ao meu brado Extrema É a minha miséria Livrai-me Dos meus perseguidores Porque são Mais fortes Do que eu Tirai-me da prisão Para que eu agradeça Ao vosso nome Os justos Hão de acorrer Ao redor de mim Quando me fizer Dizeste benefício Não consegui achar Essa sala Cai a tarde De 3 de outubro De 1226 O missionário Ante a perplexidade Das pessoas presentes Ao som suave De música A vibrar No espaço distante Cesso cântico Sua face Fica lívida Enquanto seu corpo Pouco a pouco Enrigesse Ouve-se então Íntimo suspiro E em seguida Desce a cortina Do silêncio Antes que alguém Dissesse palavra Ou provocasse Qualquer ruído Surgiu estranhamente Uma revoada De cotovias Saltitando no telhado Com graciosos cantos Uma orquestra De maviosos Pássaros Vindos das matas Recepcionava O trovador de Deus Nos portais gloriosos Da eternidade Deixe o corpo físico No leito humilde A vestimenta carnal Prematuramente Desgastada Flutuando no ambiente O espírito De olhos muito abertos Deslumbrando Deslumbrado Ante as claridades Em forma de orvalho A descer do infinito Aí já é a visão dele Em espírito Reconfortado Pelas energias De gratidão E afeto De milhares de almas Agora se deixa Trair por misteriosa Força Que parava Nas alturas Desligando-se Definitivamente Do fardo carnal Tenta volitar E consegue É a capacidade Do espírito Vai se dar Dessa aula Também Entre tímido E perplexo Com o inusitado Dá vazão Aos impulsos Sublimes De sua alma Deixando extravasar A ansa De libertação Por tanto tempo Acalentada E parte No rumo Do firmamento Mas assim Que recobra A plena lucidez Tem a indizível Surpresa De ver A sua frente A imagem luminosa Do divino mestre Que sorrindo Lhe diz Vem Francisco Venceste as últimas Provas no trajeto Da tua evolução Planetária Cumpriste mais Uma missão De sacrifício E amor Vem Eu te abençoo Para sempre Escutar As aves do céu Te saúdam E é isso A gente consegue Falar ou não? E antes de começar De falar De Teresa D'Ávila É Antes de eu vir Para cá Eu vim Em 2011 2010 Já nem sei mais Quando eu vim Para cá E Conversando um dia Com a Sônia Com a Sônia mesmo E ela me contou Uma coisa Não sei se ela já Falou para vocês Mas eu vou contar Para vocês Certa vez Ela perguntou Ao doutor Adolfo Mentor da casa A quem ele se reportava Porque na ideia dela Ao Lércio Ao Lércio Então desculpa Porque na ideia da Sônia E na minha também Ele se reportava Direto ao mestre E aí ele respondeu Que ele se reportava Francisco de Assis Que é o grande mentor Desse grupo de médicos Da espiritualidade Então não é à toa Que a gente está falando Do velho Chico Muito bem 20 minutos Eu não vou conseguir Falar tudo sobre Tereza de Tereza D'Ávola Mas a gente vai tentar Então antes da gente entrar Na história da Tereza A gente vai lembrar o seguinte Já mudamos Mudamos de era Tá? A gente saiu já Das trevas E agora a gente já está Aqui no mundo Do século XV E século XVI Mais ou menos Eba Eba Saiu das trevas Agora a gente chegou Lá na Idade Moderna Que vai aqui De 1459 Que é a Que chama A Revolução Francesa Não Termina na Revolução Francesa E começa com a queda de Não Com a tomada lá Dos turcos Otomanos Não é isso? Bom A Europa agora Domina o mundo Saímos do Oriente Agora chegamos A Europa E aí a gente tem aqui Nesse momento Uma cultura nova Chegamos ao Renascimento Que a Sônia Falou nisso Na última aula Mas junto com o Renascimento A gente tem aqueles Graves problemas religiosos Temos a Inquisição A Reforma E a Contra-Reforma Que foi a aula Da semana passada Estamos na época Das grandes navegações Dos grandes descobrimentos Descobrimentos Das novas terras E temos as monarquias Autoritárias Na Inglaterra Na Espanha Na Alemanha E na França Estamos no absolutismo Que é o É o poder da época É a coisa política O regime político da época Exatamente E aí vamos ter os protagonistas Na Espanha Porque nós vamos Para lá agora Vamos falar da Espanha De Teresa da Água Vamos lá para a Espanha E aí vamos ter os reis católicos Que foram os grandes incentivadores Os grandes patrocinadores Das grandes navegações Eles que pagavam Os navegadores Pelo menos do lado espanhol E a ampliação Do Império Espanhol A Espanha passa a ser Uma gigante Porque começa a descobrir Todas aquelas terras na Europa Começa a tomar conta Daquilo tudo E começa a se expandir Não só Desculpa, na Europa não Na América Não só Com as terras recém-descobertas No mundo novo Mas com os casamentos Entre os soberanos E acaba se expandindo Dentro da própria Europa O poder da Espanha Era muito grande E os representantes Disso tudo São os reis Carlos I E Felipe II E onde entra a Teresa Nessa história? E aí a gente começa A falar de Teresa Falando um pouquinho Da biografia mesmo dela E a cada slide desse Eu vou falar um pouquinho Do pensamento da Teresa Então aqui tem a frase dela Quem começa a servir Verdadeiramente o Senhor O mínimo que lhe pode Oferecer é a própria vida E essa era uma ideia dela E ela levava isso Realmente ao pé da letra Teresa de Cepeda E Arrumada Meu sotaque espanhol É melhor do que O meu sotaque italiano Filha de Alfonso de Cepeda E Beatriz Arrumada Nasceu na província de Ávila Na Espanha No dia 28 de março de 1515 Tivemos um pulo aí De 300 anos Ela nasceu com Francisco de Assis Num lar aristocrático e cristão Convivendo com 11 irmãos Era uma família católica Numerosa E aqui é uma foto da região Essa é uma foto atual, lógico Da região lá de Ávila É uma cidade que veio dos feudos Então ela é toda morada Toda essa parte dela é morada Até aqui bem ali na pontinha Aqui na Espanha Portugalzinho aqui no nariz da Europa Foi batizada no dia 4 de abril E faleceu aos 67 anos No dia 4 de outubro No dia de Francisco de Assis Em Alba de Tomes, na Espanha É a Santa Teresa de Jesus Ou Santa Teresa d'Ávila Cultuada na igreja católica Foi canonizada em 1622 Pelo Papa Gregório V Ou 15, desculpa E em 1970 O Papa Paulo VI A proclamou doutora da igreja Na verdade ela é a primeira doutora Da igreja católica Ela fundou 32 mosteiros Sendo 17 femininos e 15 masculinos E outros tantos reformados Além de criar e fundar esses mosteiros Ela reformou uma série de outros mosteiros Na Espanha Com a ajuda de São João da Cruz Que era o seu conselheiro espiritual E também doutor da igreja Era o místico reformador Da parte masculina da ordem carmelita Que é a ordem que ela pertencia Santa Teresa deixou várias obras grandiosas e profundas E aqui nessa época A gente já tinha sido inventada a imprensa Já tínhamos os textos impressos Então tem muito material escrito por Teresa d'Ávila Daí por que ser doutora Porque ela deixou muitos textos escritos E eles foram impressos Aqui inclusive é uma fotografia De uma das suas impressões Acho que da primeira impressão Do livro da vida Que é o livro autobiográfico dela Que vocês sabiam Curiosidade Que depois de Don Quixote de la Mancha É o livro mais vendido na Espanha Cultura Cultura íntima Deixa eu ver aqui Ela era devotada a São José E que tinha uma recomendação Aos frades Que eram os descalços A gente vai dizer por que Que a ele recorresse E muito trabalhou Para difundir o seu culto Dizia Teresa Pessoas de oração em especial Sempre deveriam ser a ele afeiçoadas Não sei como se pode pensar Na rainha dos anjos No tempo que passou com o menino Jesus E não se dar graças a São José Pelo bem com o qual lhes ajudou Quem não encontrar mestre Que lhe ensine oração Tome este glorioso santo por mestre E não errará no caminho Por que eu falei isso? Porque ele era o mentor espiritual dela Era José, padre Jesus Foi então Foi enfim um dos esteiros Da contra-reforma católica Em oposição ao protestanismo A Sônia falou isso semana passada Crescia o movimento protestante na Europa E a Teresa acabou sendo um contraponto Disso tudo Com essas reformas que ela fez Nos mosteiros da Espanha E com os tratados que ela escrevia Com esse livro da vida Não, o livro da vida dela é livro da vida É isso mesmo A infância e a juventude Vamos lá Assim como Francisco Ela teve uma aproximação muito grande Com a mãe na primeira infância E foi quem a educou E também Ela aprendeu a ler Com as escrituras Com os livros da igreja Mas ela tinha Eles liam muito sobre a vida dos santos E ela tinha uma predileção Pela vida dos santos mártires Os santos que foram Na igreja católica Aqueles que foram martirizados E eu não vou falar para vocês Quais foram Porque eu não vou saber Todos, alguns Eu vou lembrar De Santa Joana De Cusa Que eu acabei de falar dela E por aí vão outros Aos sete anos Ela pronta uma arte Com o irmão caçula Ela convence o irmão A fugir Para o continente africano Para combater os mouros Ela pega o irmão Aí eu acho que a mãe Já tinha falecido E cata o irmão caçula E leva ele Embora E essa viagem Acaba mais ou menos Nas cercanias Lá naqueles muros Da igreja Que eu mostrei a foto Ainda agora Que um tio encontrou E trouxe os dois Para casa A sua mãe faleceu Quando ela tinha 12 anos Então aí ela Cita no livro da vida Quando me dei conta Da perda que sofrera Comecei a entristecer-me Então Me dirigi a uma imagem De Nossa Senhora E supliquei Com muitas lágrimas Que me tomasse Como sua filha Por que isso está aí Gente? Teresa Dávila É a reencarnação De Maria de Magdala Maria Madalena Ela tinha uma ligação Muito grande Com Maria de Nazaré Então a imagem Da virgem Para ela Era Ela tinha Por Maria Uma Uma Afeição De filha mesmo E a imagem Que ela tinha As imagens Da virgem Maria Para ela Nessa encarnação Como Teresa E transmitiam Essa sensação Ela Realmente Buscava Lá na vida Anterior Aquele afeto Que ela tinha Por Maria Daí ela ter se entregue Como filha de Maria Como se diz muito Na igreja Ela era inteligente Carismática E na ausência Da mãe Foi fiel companheiro Na ausência da mãe Sua fiel companheira Passou a ter a companhia De parentes Dados As frivolidades As vaidades O que causou Preocupação ao pai E aí a gente vê Uma outra Coincidência Com a vida de Francisco Aqui ela perdeu A mãe E como era Uma família Numerosa E ela era Uma dos mais Do final da fila Ela era Uma das mais novas Então acabou Tendo contato Com pessoas Que não tinham Toda aquela cultura Católica Que a mãe tinha A mãe era Muito católica Então sempre Trazia isso Consigo E ela passa A ter contato Com primas Com parentes Que começam A levá-las Para o outro lado O pai fica preocupado E o que se fazia Antigamente Com as meninas Que começavam A dar trabalho Vai para o convento E aí Pôs ela interna Num convento Das religiosas Agostinianas Ela foi para o convento Com 16 anos E não apresentava Como aluna O projeto para o futuro Mas ela não era muito O que ela queria fazer Na verdade Ela não gostava De estar naquele local Não pelo menos Para seguir a carreira A vocação religiosa Como os conventos Na verdade Eram mais Uma Uma grande Confraternização Ou uma grande Confraria Ela começou Realmente A levar a vida Na flauta Literalmente Só que Ela desde pequena Aqui ainda Na época dos 7 anos Ela escrevia E com inspirações Ela tinha inspirações Na verdade Ela psicografava Textos puris E ela vai desenvolvendo isso Ao longo do tempo Então dentro do convento Nas poucas horas Que ela tinha De tranquilidade Porque o convento Realmente era Uma grande festa Uma grande baderna Ela passa A ter essas inspirações E começa a escrever poemas E textos diversos A parte da saúde De Teresa Ela não era Muito bem descrita Na verdade Ela era uma média Extremamente desequilibrada E ela começa A ter uns ataques Epiléticos E nesses ataques Ela Acho que isso Eu vou falar Mais na frente Mas aqui Ela tem a sensação De morte eminente E orientada Pelo professor dela Ela começa a ler As cartas De São Jerônimo Acho que você falou Sobre São Jerônimo Acho que falou No ano passado Que era um texto De Eram textos Escritos Por São Jerônimo Sobre A criação Eu acho Do mundo Deixa eu ver Encontra a resistência Encontra a alma De Teresa Encontra a resistência Em seu pai Encontra a resistência Em seu pai Encontra a resistência Em seu pai Encontra a resistência Enfim Ela volta A ter os ataques Epiléticos E é interessante Eu vou correr um pouquinho Que é assim Ela entra em estado catatônico Numa dessas crises convulsivas Ela não volta E ela é dada como morta E ela é levada para casa O pai vai buscar Ela está morta Depois de quatro dias Porque era longe O mosteiro Ir lá Voltar Levaram quatro dias E ela morta Ela reabriu os olhos Num livro Aquele livro Que eu falei para vocês Na história de Maria de Magdala Que é o livro Perdolte Ela tem uma descrição De todos esses quatro dias Onde o espírito dela Desdobra E ela começa a ter contato Com as várias encarnações dela E com as vários Obsessores que ela teve No passado Então é meio aterrorizante Esses quatro dias Tereza conseguiu suportar O sofrimento Com a força de oração mental E a devoção a São José Na verdade Ela volta Desse estado catatônico Com a ajuda do mentor dela Que era José Eu não ia Embaraçar muito A história de Tereza Católica Com a parte Espírita A visão espiritualista Mas eu já comecei a falar Agora eu vou em frente A vida religiosa Aí ela ficou em casa Durante os três anos Não voltou para o convento Mas ela sentia necessidade Que ela dizia Que era um chamado Ela tinha que voltar Ao convívio À reclusão Porque aí ela começa A descobrir Que ali era A vocação dela Nesses três anos Ela passa Assim como Com o Francisco de Assis Ela passa A trabalhar Em volta O pai morava Numa propriedade Tinha uma propriedade Enorme Eles eram nobres E ela começa A trabalhar Junto com os Funcionários Daquela propriedade Isso chama Irrita muito O pai O pai não aceita Muito Essa postura Dela E ela começa A praticar Cura Com a imposição De mãos E oração Ela socorre Vários Necessitados Ali Em volta Da sua residência Bom Ela retorna Ao Carmelo Da encarnação Onde ela estava Antes E sua prudência Amabilidade E caridade Conquistavam a todos E ela começa A fazer umas Pequenas revoluções Comportamentais Dentro do 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 convento Segundo o costume Dos conventos espanhóis Da época As religiosas Elas podiam receber Todos os visitantes Que desejassem A qualquer hora Tereza passava Grande parte Do seu tempo Conversando No locutório E se descuidava Da oração Mental Dizendo que Suas enfermidades A impediam De meditar Isso aí já é um outro Trejo Uma outra Passagem Dela Daí o pai falece O padre Que cada uma Daquelas religiosas Ela tinha que confessar Todos os dias Então tinha um padre Lá que ela só ouvia As histórias delas Imagina O que elas tinham Para confessar E aí esse padre Aconselha Que ela volte A prática da oração Porque ela ficava Muito tempo Nas frivolidades Nas conversas Nesse ambiente Onde eles recebiam As visitas Ela ainda estava Indecisa Ela ainda não tinha Se decidido Ainda se ia Renunciar Aquelas horas E tudo E aí ela tem O segundo contato Aqui que você falou Que ela Do Santo Agostinho E convencida Da sua indignidade Tereza invoca Com frequência Os santos penitentes Está aqui Santo Agostinho E Santa Maria Madalena Com quais Aos quais Estão associados Dois fatos Que foram decisivos Na sua vida religiosa Vamos lá Ela leu As confissões De Santo Agostinho Que foi Isso que você falou Que fala Sobre a criação Do mundo O tempo E da noção Psicológica Que se tem Do tempo A alma É quem pode Medir o tempo Atestando a sua existência Apenas em caráter Psicológico Fala Santo Agostinho O segundo Foi um chamamento A penitência Que ela experimentou Diante de um quadro Da paixão do Senhor Ela passa Pelo quadro Do Jesus morto E Não, minto Desculpa Essa é outra passagem Ela olha Para Maria No Calvário E ela olha Para Maria De Madalena Que na verdade Era ela própria E ela vê Maria vindo Ao encontro dela E a partir Daquela visão Que ela teve Na verdade Ela fez um Ela teve uma Lembrança Da encarnação anterior E a partir desse momento Ela resolve Se dedicar mais A sua vida espiritual Aqui que é engraçado Porque ela tinha Um muito bom humor Tereza Inclusive Depois de Desencarnada Também Bom Ela sentia-se Muito atraída Pelas imagens Ensanguentadas Do Cristo Em agonia E uma vez Ela passando Pelo convento Olha a imagem Para na frente dele E pergunta Senhor Quem vos colocou aí? E ela ouve A voz dizer Para ela Foram tuas conversas No parlatório Que me puseram aqui Tereza Então a partir desse momento Ela não foi mais Para o parlatório Ela não ficou lá Mais jogando conversa Fora E ela realmente Começa A sua transformação Começa a ter A necessidade Do retiro E da oração Dentro dos conventos E da necessidade Do amparo A os pobres Innecessitados Porque nada disso Se fazia Os conventos Realmente eram Só guardadores E das donzelas Encalhadas Vamos dizer assim A reformadora E a fundadora Então essas palavras dela Usa-se tão pouco O caminho Da verdadeira religião Que o frádio A freira Que começa a seguir Deveras Os seus chamados Mais devem temer Os companheiros De casa Do que todos Os demônios Não sei De que nos Espantamos Vendo que Há tantos males Na igreja Pois aqueles Que deveriam Ser os exemplos De quem todos Tirassem virtudes Só fazem manchar Os esforços Dos santos Passados Nas lídias Da religião Na verdade Tereza Começa A documentar Tudo que ela vê De errado Na vida religiosa E isso Em plena Inquisição Em plena época Da inquisição E a gente vai até ver Um trecho Em que ela diz Que ela não tem medo Da inquisição Que ela não tem medo E ela tinha Ela começa a escrever Tudo aquilo Toda aquela teoria Ela começa realmente A teorizar Toda uma mudança De comportamento E de atitude Da igreja De então Da época Aquela igreja poderosa Aquela igreja rica Aquela igreja que vendia O perdão E todas As características Que a gente viu Nas aulas anteriores E ela começa E ela começa Um questionamento Daquilo tudo Então ela é Altamente combatida Ela é altamente criticada Ela sofre pra caramba Ela vai ser presa Ela fica exilada Durante muito tempo Ela fica no claustro Ela não pode falar com ninguém Ela não pode ver ninguém E ela escrevendo Ela tem toda Todos os escritos dela São tirados dela São queimados Alguns são guardados Depois são devolvidos Pra ela A custa de perdão Pra que ela Perdoasse E enfim Ela tem realmente Uma vida Atribulada Pra conseguir O que ela conseguiu Bom Deu 10 horas A gente vai dar uma paradinha E na semana que vem A gente conclui Um pouquinho Antes da aula Da Soninha Agradeço a paciência De todos Peço desculpa De não ter ficado O tempo todo Em frente à câmera Mas eu tenho Problemas de visão Né? Em determinada posição Eu não enxergo O que eu estou Precisando ler Então É isso aí Vamos lá, gente Vamos fazer Oração de encerramento Agradecer ao Pai Todo poderoso Aos mentores Dessa casa Que com muita Paciência Nos tem aqui Hoje Agradecer a presença Dos encarnados Dos irmãos encarnados E desencarnados Pedir a Deus Que nos acolha Caminho de casa Nos proteja Nos façam Ter uma semana De muita paz De muita tranquilidade De muita saúde Obrigada Tchau 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 Tchau